Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer essas metralhadoras. Então, para a criançada se divertir e brincar, duas lindas metralhadoras super bonitas. Então, para fazer o balão preto, para fazer esse balão nós vamos precisar um balão preto e vamos deixar nele quatro dedos para encher, tá bom? Quatro dedinhos. Aqui, quatro. Amarrar. Nós vamos fazer uma pontinha aqui. E aqui nós vamos fazer uma pontinha, uma pétalazinha de uma flor. Pequenininha, tá bom? Amassa para fechar. Aqui nós vamos deixar quatro palmos, tá? Puxa e gira. Então, um salsichão. Puxa e gira. E aqui nós vamos fazer uma bolinha pequenininha e dar um beliscão, um pinch twist nela. Ficamos com isso. E agora nós vamos deixar um palmo aqui. E fazer aqui um triângulo. Aqui. Aqui. Vamos deixar um palmo também. E ficou o palmo. Agora a gente vai encostar aqui perto e vai fazer uma volta aqui ao redor. Tá vendo? E essa volta a gente vai encostar aqui embaixo. Como esse balão aqui. Ficou assim? Nossa, a metralhadora tá quase pronta. Agora nós vamos fazer uma polinha aqui pequenininha pra esse cabinho ficar assim. Agora aqui. Fez a bolinha? Puxa e dá uma voltinha. Vou fazer a mesma coisa com o roxo. Rapidão. Pra nós ter duas, né? Uma pra menino e uma pra menina. E ficou. Minhas duas metralhadoras. Essa não precisei fazer a bolinha. O balão já se encaixou totalmente na minha metralhadora. E agora? Então, muito fácil, muito rápido, muito simples. Os balões de metralhadora. Pra criançada que gosta, um balãozinho bonitinho desses, tá aqui. Balão metralhadora. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das metralhadoras. Muito fácil de fazer. Agora que a criançada tá toda em casa, nas férias. Aproveitem. Façam isso junto com eles, que eles vão adorar. E deixa um joinha no vídeo, por favor. Deixa um gostei. Curte. Tá bom? Se inscreva. Se não quiser se inscrever, não tem problema. Só curte. Tá bom? Então, é isso. Obrigada. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.